Bambu de Bambu A mesa tava no sereno pra todo mundo caber Tinha de toda qualidade de talhetinho Mas homem que moria mas só não tinha que comer bambu E olha o bambu de bambu, bambu, bambu E olha o bambu de bambu, bambu, lê lê E olha o bambu de bambu, bambu, lalá Eu quero ver dizer três vezes bambu, lê, bambu, lalá, bambu Olha o bambu de bambu, bambu, bambu Olha o bambu de bambu, bambu, lê lê Olha o bambu de bambu, bambu, lalá Quero ver se entrever se bambu, lalá E no tabanque de tu cujo referido Mulher que tinha marido não passou, apertou, não Pois é danada, fora ele não morreu de fome E coitou com o meu seu homem não tiverem digestão, bambu E olha o bambu de bambu, bambu, bambu E olha o bambu de bambu, bambu, lê lê E olha o bambu de bambu, bambu, lalá Eu quero ver dizer três vezes bambu, lê, bambu, lalá, bambu Olha o bambu de bambu, bambu, bambu Olha o bambu de bambu, 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 lê lê Olha o bambu de bambu, bambu, lalá Conheço um homem que tem 17 filhos Que pôs tudo no desvio pra polícia empregar A mulher dele de beleza, da prometedora luta 17 depois de então para bambu E olha o bambu de bambu, bambu, bambu E olha o bambu de bambu, bambu, lê lê E olha o bambu de bambu, bambu, lalá E eu quero ver dizer 3 vezes bambule, bambu, lalá, bambu Olha o bambu de bambu, bambu, bambu Olha o bambu de bambu, bambule, lê Olha o bambu de bambu, bambu, lalá Quero ver dizer 3 vezes bambule, bambu, lalá Música Música